Salve, salve rapaziada do canal, estamos aí na praia hoje, em Ribeira de São Lourenço Atrás das câmeras hoje tem meu brother aí de Bragança, o Breninho Se filma aí, vai Breninho Mostra esse bigodão pra galera É, salve, salve galera É isso aí, estamos representando aqui em Ribeira de São Lourenço com a rapaziada Vai, então vai, você que vai editar hoje qual que vai ser o vídeo Qual que vai ser, o que eu tenho que fazer É... parada de mão É, levantar Ficar... Bananeira é parada Tem que ficar parada, sem saber o jeito Parada, é Coloca as mãos no chão, ajoelha Ajoelha? Ajoelha com as mãos no chão e de joelho você tem que levantar até a bananeira De joelho, mano? É Tipo um pouquinho assim? É Caralho, tchau Vai ser foda, hein Esse é difícil, velho Nossa, sair e ficar parado entre os dentes, né mano? É, difícil mesmo Vai até o mar? Vai, até o mar Boa! E aí, muito difícil? Vai, já deu pra sair de joelho e ficar de pé Tem contra-cabeça na real, né? E agora você vai passar outro, vai Qual vai ser? Agora vai ser o mais difícil de todos Putz Então, agora o desafio agora vai ser mais difícil, né? Porque ele conseguiu o anterior Agora vai ser com ele saindo sentado Vamos lá Olha lá, já tá preparado Vai Ah, voltou Mais uma, vai Monstro Boa Caralho, gente Comecei a andar pra trás, né? Esse é bom É difícil demais, né? Esse foi Foi bem ainda Boa Bom, galera Desafio aceito e concluído Agora vai ser mais um Vamos ver qual que o Breno vai escolher Ah, agora eu vou fazer uma risca E você vai ter que andar de uma ponta até a outra da risca Você já vai deixar demarcado o começo e o fim Exato Quando tem que chegar até ela É, de bananeira, na bananeira Quantos metros? Dez metros, vai Dez? Dez metros Vamos aí Então Vai ser a primeira risca Então vai Beleza Dez? Dez Dez É, muita coisa Longe, hein? É longe Mas vai que dá Desafio é desafio, né? Desafio, é Boa Bora Vai lá Vai, caralho Nossa Isso é louco Mano, quanto será que deu aqui? Caralho, tio Nossa, vamos contar aqui Meu Deus Um, dois, três, quatro Catorze metros Catorze metros Caralho Mas ir até o mar lá vai ser trinta, hein? Ah, vai Uns trinta metros pra chegar lá Muito, é Muito difícil Não tem como Foi bom, hein? Foi ótimo Caralho Boa Vamos pensar em mais algum aí agora Vai Eu vou ir com o mate Brother aí, busca a vida Vai passar o Próximo desafio Vamos ver o que ele vai escolher Próximo desafio aqui de Riviera Pro Julinho Vamos ver se ele vai fazer o Mortal de Costa Parado Sai parado Paradinho Paradinho Tem que cair com os dois pés Mas você não aprende muito bem Isso, né, mano? Bora, por isso Você vai me ajudar Você me ajudou Será que é melhor Tentar o pallets Você me ajudar Pode ver o que acontece Mas aqui, mano, eu não tô sentindo muita confiança não, né? Vem aqui, não pode ninguém Nossa, vai ter que eu não mando essa Nossa, hein? Tá bom Tá bom Precisa fazer Você tem que agrupar um pouco mais Dá pra pular mais pra cima do que pra trás Vai ajudar agora? Nossa Muita diferença Não se preocupa Se preocupar em jogar pra trás Porque quando você usa Você vai jogar pra trás Quando é alfaça Vai jogar A gente já viu o que aconteceu com um pouco para trás assim. Você sabe, está fazendo certo. Só mesmo puxar para trás. Vou dar um pouco mais para cima ainda. Já foi bom, hein? Já com dois pés todos. Melhor nem tudo. O que você está fazendo agora? Vou demorar aí. Como assim? Vai no alto. Mais rápido. Essa empurradinha que você dá com a mão é o giro certinho. É o que eu tenho que fazer, né? Manda lá no alto. Mais um. Vamos levar aí. Sabe por que você está fazendo assim? Porque você aprendeu a virar na piscina. Ou sei lá no rio. Aí você pula para trás para não cair na borda, tá ligado? Aí está lento. Mas é só se eu olhar para cima. O cara está louco para mandar. Tá. Porque eu não gosto assim das lábias. Mas está operado para quem não sabe aí. Nossa, mano. Tenta olhar tipo... Em que momento eu estou saindo para trás. Eu vou tentar jogar bem para cima agora. Mas tipo, a saída aqui... Está certinho a saída. É. Olha lá em cima e puxa o joelho aqui no queixo. Olha lá. Essa foi melhor. Fecha mais a bolinha. Fecha mais a bolinha. Fecha mais, velho. Fecha mais a bolinha. Fecha mais, velho. Nossa, mano. Essa foi boa. Precisa auto colocar na mão. Foi boa. Mas antes de você virar mortal... Faz só um salto para cima. Mais para cima eu não consigo. É tipo isso que você tem que ir, tá ligado? Por isso que eu estou caindo. Olhando para cima mesmo, né? Nossa. Gira fácil. Quanto mais rápido você fizer isso aqui, ó. Porque não é difícil. É meio que físico. Vamos girar. Vai. Aê. Essa foi boa. Mas fecha a bolinha. Grupa mais assim. Tá? É. Postar o joelho no peito. Lento. Pulou para cima. Caralho, tio. Que legal. Que legal. Que legal. Que legal. Que legal. Que legal. Vamos andar um agora sem colocar a mão. E depois já tem... Essa foi boa Boa Essa foi Foi quase Tá tipo borda de piscina Tá ligado Vou acertar agora Vai Vai Boa 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 Mais um Será Mais um desafio Vai Sei que tem algum Já pronto O que é O que é O que é O que é Parado no mesmo lugar Você fala É assim Esse é difícil demais É o O que é Isso é muito treta He Você já começa de estrela Ou você já começa de mortal Como que é o clique? Vira vira um mortal Vira uma estrelinha Já vira um mortal de costas Com a mão Nossa O cara já está muito Avançado Não aguenta não se envolve Não dá para ficar pedindo para a galera Mandar desafio Não Isso é louco Vocês estão assistindo aí Já deixa um desafio aí Também Vamos ver se rola algum aqui Bom galera Então esses aí Foram os desafios de hoje Se vocês querem ver algum outro desafio Deixa aí nos comentários E mano É isso Valeu aí ter acompanhado Tamo junto Breninha aí na produção Mate Kicks Nos desafios também E a galera aí na Platea Tamo junto É nóis É isso caralho É nóis